Boa tarde! Estamos iniciando mais uma semana, outra semaninha, né? Semaninha do dia 16 ao dia 19, vai ser uma semaninha mais curtinha, porque na sexta nós temos um feriado, não é mesmo? Mas na quinta-feira a gente vai ter um encontro bem legal, bem divertido, vocês vão gostar. E aí hoje, segunda-feira, dia 16 do 11, está correndo, né? Correndo não, Tia Cláudia, está voando, está mesmo? Está voando! Nós estamos aqui, então, com o nosso cabeçalho, vamos lá? J de Jardim, E de Escola, Chapeuzinho Vermelho, Macaé, 16 do 11 de 2020, primeiro ano, professora Cláudia. E aí, eu coloquei aqui, boa tarde, lindos. Olha, é a nossa 89ª videoaula. Nós estamos com aula de matemática, não é mesmo? E aí, estamos no quarto módulo, quarto bimestre. E as nossas propostas, o capítulo 12, nós estamos com medidas 2, da página 118 a 129. Então, da página 118 a 129, nós estamos com o nosso capítulo 12. E aí, a nossa aula de matemática, medidas 2, né? Nós estamos vendo aqui, olha que legal! E aí, a gente sabe que a água, ela é essencial à vida, não é mesmo? É muito importante que você beba água direto. Viva com a sua garrafinha e beba água, né? Porque ela hidrata e fora as outras coisas também, né? Ela faz parte da nossa higiene. Então, muitas utilidades nós temos da água. Então, nós vamos ver agora as medidas. E aí, nós vamos começar lá na 120, comparando a massa. Na página 120, nós vamos comparar a massa. Tia Cláudia colocou 121, mas tem essa aqui da 120 também. Onde nós vamos ver a 121 é a atividade. A 120, a tia Cláudia está lendo, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente pode dizer o quê? Que a maçã, conforme nós estamos vendo, é mais leve do que o ferro de passar. Não é mesmo? A maçã é mais leve do que o ferro de passar. O sofá, ele é mais pesado do que a maçã. Então, a gente vê que o sofázinho, ele é mais pesado do que a maçã. O que a gente está vendo aqui? Aqui, a gente vê objetos. Ferro de passar, a gente vê pena, vê maçã e a gente vê o sofá. E aí, na página 121, nós vamos ver quais desses objetos, ele é apresentado, qual é o mais pesado? Deixa eu abrir aqui, do que o ferro de passar. Qual é o mais pesado do que o ferro de passar? Quem é? O sofá. Então, iniciando com a letra maiúscula, tá bom? Outro, mais leve do que a maçã. Quem é mais leve do que a maçã aqui? Olha ela. A pena. Então, você vai escrever a pena. Bom, observou os objetos? Aqui nós temos o livro, aqui nós temos a cédula de 10 reais, aqui nós temos o bloco de notas. Nós temos três objetos. E aí, vocês vão contornar de vermelho o objeto mais pesado. Quem é o objeto mais pesado? O livro. Então, vocês vão contornar o livro de vermelho. Agora, quem é o objeto mais leve? A cédula. Então, a cédula de 10 reais, vocês vão contornar de azul. Você já viu uma balança? Claro que vocês já devem ter visto, né? E várias balanças. Você vai ao sacolão, você vê uma balança. Você vai ao supermercado, você vê outra balança. Você vai à farmácia, você vê uma balança. Não é mesmo? Então, a balança serve para medir a massa, né? Vê aí a massa dos objetos, a massa dos seres vivos, quando a gente vai ao pediatra, quando vocês vão, né? Quando a gente vai ao médico, quando está na farmácia. Então, aqui nós estamos vendo uma balança de dois pratos. Essa balancinha tem dois pratos. Então, vocês vão completar com as palavras bola e melancia, que são os dois objetos que tem aqui. Então, quem é mais pesado? Então, a melancia, ó, a melancia, ela é mais pesada do que a bola. Então, você vai descobrir melancia e bola. Agora, a é mais leve. A bola é mais leve que a melancia. Bom, na nossa página 122, vamos lá, assinarem com X os alimentos que nós compramos de acordo com a massa. Então, o que a gente compra de acordo com a massa? O tomate pode fazer um X. As carnes fazem um X. E as bananas fazem um X também. Então, vocês vão fazer um X na tomate, carnes e banana, tá? Bom, na 2, você está vendo esse objeto e na balança tem dois pratos. Nós temos dois pratos, mas só temos um objeto, que é a cola. Então, você vai desenhar o objeto nesse prato vazio. Então, você tem que desenhar aqui o quê? Deve ser mais pesado ou mais leve? Você vai desenhar o objeto mais pesado do que o tubo de cola. Então, galerinha, desenhe um objeto mais pesado. Além de desenhar, eu quero que você escreva que o objeto é esse, tá bom? Então, vamos fazer isso. Bom, a página 123, vocês vão ver o quilograma, né? Quilograma é a medida que a gente utiliza, que é a massa de objetos e de seres vivos. Então, seu Manuel, qual é o preço do cafezinho? Aí, dois reais. E o açúcar? O açúcar é de graça. Então, me dê três quilogramas, por favor. Olha só, gente. Ele viu que, ela viu que era de graça, pediu três quilogramas. E aí, vocês acham que três quilogramas de açúcar é muito ou é pouco? Gente, três quilogramas de açúcar é muito. Então, você vai colocar muito. A dois. Quantos quilogramas tem Maurício? Vamos ver. Olha, 22. Então, você vai colocar 22. Agora, quantos quilogramas tem Célia? 17. Olha aqui, 17. Qual deles tem a maior massa? Maurício. E o menor massa? Célia. Então, Maurício tem mais. Célia tem menos massa. Página 124. Vamos lá. Tem um gráfico. Nesse gráfico, está apresentando a massa aproximada de algumas raças de cachorro. Então, nós estamos vendo, ó. Está vendo? Nós estudamos os gráficos. Temo. Vocês vão, de vermelho, contornar o nome da raça que tem a maior massa. Vamos ver quem tem a maior massa? Chibri. É essa daqui. Então, o Ketchakos não sabe nem pronunciar direito. É essa que tem a maior massa. Então, olha só. Você vai, ó. De vermelho. Tá? É essa que você vai. E de azul? A que tem a menor massa. Quem é a que tem a menor massa? Aqui. A menor massa. Aí, vamos lá. B. Escreva em quilogramas a massa aproximada de cada raça do cachorro. Então, a gente vê. O bichon-feize, nós temos 7. O fox paulistina, nós temos 5. O chede, nós temos 10. E o pug, nós temos, aqui é 8. A tia Claudinha colocou errado. Então, vamos consertar aqui. Aqui é 8. Tá bom? Ó, 8. Então, vocês direcionem aí. Tá bom? 8, que está aqui. Vamos na nossa página 125. Bom, na nossa página 125, a Lili. Nós temos uma Lili na nossa sala também. Ela foi ao supermercado e comprou os produtos abaixo. Arroz, 5 quilogramas. Feijão, 1 quilograma. Açúcar, 2 quilogramas. Qual é a massa dos três produtos juntos? Vamos juntar? 5 com mais 1, que dá 6. 6 com mais 2, que dá 8. Então, juntos é 8 quilogramas. Então, juntos tem 8 quilogramas. Bom, observe a massa e a idade de Renata em dois momentos diferentes. No momento 1, 12 quilogramas, 2 anos. No momento 2, 19 quilogramas, 6 anos. Qual é a diferença de idade de um momento para o outro? Vamos lá? 6. Vamos tirar 2. Agora é tirar. Eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou tirar 2. 1, 2. Quantos que eu fiquei? 4. Então, a diferença é 4 anos. Agora, na B. Vamos lá. Qual é a diferença da massa de um momento para o outro? Então, vamos. 19, tira 12. Então, nós vamos começar daqui. Então, primeiro. 9. Vamos fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos tirar 2 do 9. 1, 2. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 7. Então, a diferença é 7 quilogramas. Jóia? Vamos para a página 126, Renato. Na página 126, nós estamos vendo uma conversa. Entre Daiane e Lúcia. Elas dizem o seguinte. A Daiane, eu tenho 25 quilogramas. A Lúcia fala. Eu tenho 22 quilogramas. Quantos quilogramas Daiane tem a mais do que Lúcia? Então, nós temos que ver. E aí, a gente vai fazer. 25 menos 22. Primeiro, eu começo de trás para frente. 5 tira 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar 2. 1, 2. Ficou 3. Se eu tenho 2, agora, 2. E vou tirar 2. Vai ficar o zero. Então, Daiane tem 3 quilogramas a mais. Bom, na 5, nós vamos ver o seguinte. Nós temos uma tabela que apresenta a massa dos alunos do primeiro ano B. A Laura, ela tem 21. A Tânia tem 24. O Davi tem 22. O Carlos tem 24. E o Eduardo tem 23. Qual é a massa das três meninas do primeiro ano juntos? Bom, vamos ver? Peguei 21 mais 24 mais 23. Temos que começar daqui. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então, 8. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, a massa das três meninas juntas é 68 quilogramas. E na B? Na B, qual é a massa dos dois meninos do primeiro ano B juntos? Peguei 22 mais 24. 2 mais 4, 6. 2 mais 2, 4. A massa dos dois meninos juntos é 46 quilogramas. E a página 127, lindeza? Nós vamos ver a capacidade que tem um recipiente, indica a quantidade de líquido que ele pode conter. Então, nós temos essa jarra e essa. Qual é a jarra que você vai contornar que tem a maior capacidade? A segunda, a segunda jarra que você vai circular. E as garrafas? Contorne a garrafa que está com mais água. Qual é a que tem mais água? Aqui. Você vai contornar. E você vai marcar com X aquela que está com menos água. Então, é essa. Com menos água é a segunda. O que tem mais é a quarta que você vai circular. Tá? A Tia Cláudia até colocou aqui. Com menos a segunda. Faz um X. Com mais a quarta e circula. Bom, a nossa página 128. Vocês vão contornar de verde. O frasco que está com mais perfume. Qual é o que tem mais perfume? É esse. Que é o segundo. Então, você vai contornar o primeiro, desculpa, de vermelho, mas de verde vai ser o segundo. Tá? Então, de verde é o que tem mais. De vermelho é o que tem menos. Então, está aqui. De vermelho o que tem menos. De verde o que tem mais. Bom, Roberto, ele vai despejar o leite da caixa abaixo em alguns copos. E aí, os copos estão aqui. Quantos copos você acha que ele vai conseguir? Quatro copinhos. Quatro copinhos desse, ele vai conseguir encher a caixinha de leite de um litro. Bom, e a página 129? A página 129, né, não é possível fazer uma música utilizando recipientes. Então, para realizar, você vai precisar de cinco ou mais recipientes do mesmo tamanho, corante, água, uma colher. Tá? Mas aí, vocês não precisam que a gente já vai partir para essa aqui. Tá? Complete as frases com as palavras das fichas. Vamos lá. Quanto mais cheio, quanto mais cheio está o recipiente, mais grave é o som. Então, quanto mais cheio está, mais grave é o som. Quanto mais vazio está o recipiente, mais agudo será o som. Tá? Então, prestem muito atenção quanto a essas atividades. Hoje, nós vamos finalizar na página 129, mas não terminamos essa unidade. Próxima aula, nós vamos dar continuidade às medidas. E agora, o tio Renato vai mostrar para vocês o iniciozinho, o nosso cabeçalho, 89ª vídeo-aula, tá? Capítulo 12, medidas 2, que nós já estudamos medidas. Quarto bimestre, quarto módulo. Nós estamos comparando massa, não é mesmo? E aí, podemos comparar massas com objetos, comparamos massa com a raça dos cães, não é mesmo? E aí, vimos também as diferenças com as medidas de massa de nós, seres humanos, né? Quando nós vamos ao médico, como nós vamos à farmácia. Então, prestem muita atenção nessa aula, né? É algo que remete ao nosso dia a dia. Quando você vai ao supermercado, que você vai comprar quantos quilos de arroz? A mamãe vai comprar quantos quilos de feijão, né? E aí, aprendemos que nada com muito açúcar é saudável. Prestem muito atenção, fiquem com Deus, façam toda a atividade com muita atenção, lindeza. Quero ver espetáculos de atividade. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e semana abençoada por vocês. Beijo, tchau!